Quer mudar os azulejos da sua casa sem precisar trocá-los? Veja agora uma ótima solução! Trocar os azulejos, além de dar uma trabalheira, pode pesar no seu bolso. Então, que tal mudar o visual dos seus azulejos usando apenas tinta e outros itens bem econômicos? Essa é uma solução simples, rápida e barata de mudar o visual da sua cozinha, banheiro ou área de serviço. Vamos aplicar nossa pintura numa faixa de azulejos estilo metrô. A gente vai usar essa cor aqui, mas você pode escolher a que melhor combinar com a sua casa. E agora, bora começar? A primeira providência é fazer a limpeza dos azulejos. Aqui não tem segredo, é água, esponja e uns bons esfregões. Essa limpeza vai garantir que não fique nenhum tipo de resíduo que possa causar um relevo embaixo da tinta. Se tiver algum resíduo mais difícil de tirar, você pode fazer uso de uma lixa, por exemplo. E aí, em seguida, eu venho aqui com um paninho, ó, só para deixar meu azulejo bem sequinho. Próximo passo vai ser a gente proteger a área que a gente não quer pintar. Agora eu estou isolando aqui todas as partes que eu não quero que sejam pintadas. No meu caso, eu vou isolar as duas laterais, o teto e o chão. No chão, é interessante colocar alguns jornais, porque isso pode respingar bastante também. Caso você tenha alguma tomada na área onde você vai pintar, você pode ou isolar com a fita crepe, ou então retirar o espelho. Prosseguindo, vamos diluir a tinta. A quantidade de água potável para madeira, pastilhas e azulejos é de 10%, ou seja, 100 ml de água para cada litro de tinta. O correto é primeiro mexer a tinta sozinha e, em seguida, mexer com a água. Tudo pronto? Então vamos partir para a pintura da primeira de mão. Eu vou utilizar um rolo, um cabo extensor para alcançar as áreas mais altas e o pincel para fazer os acabamentos. Eu estou utilizando a tinta esmalte multi-superfícies da Souvenil. E fique de olho sempre nas informações da embalagem. Passadas as três horas, eu já posso vir com a segunda de mão de tinta. Caso você precise fazer uma terceira de mão, é sempre importante esperar três horas entre cada de mão de tinta. Já para a secagem final, a gente vai precisar de sete dias. Então, planeje bem essa pintura. Está sentindo a diferença? Então, agora temos azulejos devidamente pintados e revitalizados. Agora é só você curtir esse vídeo e compartilhar com quem você sabe que quer mudar os azulejos, mas ainda não teve essa sacada super esperta e prática de pintá-los. Mas se os azulejos estão bonitos e o que está incomodando é a sujeira nos rejuntes, então clique no card que aparece aqui na tela para assistir um vídeo onde eu mostro direitinho como deixá-los limpinhos como novos. A gente se vê no próximo Efeito Balarote. Tchau!